E a bola está em jogo, a bola está em jogo, está na mão do retornador, vai para retorno na linha de 10, 15 jardas, e já há uma fleca enrolando. Corrida pelo meio da linha! Mais uma corrida quebrando o teclas! Do campo de defesa, primeira descida, primeira descida, numa corrida pela lateral, bom avanço! E a bola sai do campo! Quebe com o tempo, a bola vai escapando do teclas na pressão, ele lança para a lateral, passe completo! Passe completo! Na pressão, a bola está viva! Primeira para 10, Coritiba Crocodiles, bola na mão do QB, vai para a corrida pelo meio da linha, consegue quebrar, jardas! Cida, bola já com o quarterback, quarterback pressionado! O passe para o meio, o Gui novamente! Segunda para 13, Timborrex, uma segunda mais longa, o passe pelo meio, passe completo! Passão para ainda buscar o touchdown! Bastante tempo, a bola está em posse, é touchdown! Seis pontos do placar, agora o chute do Berg, e... E, 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 e... É válido! Quebe fazendo leitura da defesa timoense, em posse de bola, movimentação, passe foi completo! Agora só vamos ver se teve! Falta para as duas equipes hoje no jogo, quarterback agora em posse de bola, no passe longo! Posse de bola, e é touchdown, Croco! E esse vai ser até o final dessa temporada regular, sem dúvida nenhuma! Vai para retorno a equipe do Timborrex na linha de 20, jardas, 30 jardas, cortando o campo! 40 jardas, 40 jardas do campo de ataque, 30 jardas! Agora, para os pés do Iceberg! Feito! E nada feito! A bola viaja para a mão do Panther, o Panther teve que correr para dar esse chute, fazer um chute rápido! A bola não viaja muito, está na linha de 40 jardas, meio de campo, 40 jardas! Vai conseguindo novamente um bom retorno! Bastante tempo para o quarterback, ele faz o passe longo, passe completo! Passe! Dessa vez, é válido! Aqui na região sul, é muito forte! Dentro desse campo aqui, temos 4 títulos nacionais e pelo menos uns 10 a 12 estaduais! Bota a pressão, consegue escapar da pressão, mas não! Passa da linha de 45! Vai no passe longo! Garante o passe! Vai para a corrida, Clair José chegando na linha de 20 e 5 jardas! Berg, nas pernas do garoto! Válido! Bola longa, vai na linha de 5 jardas! 15 jardas! Invertendo o lado! Vai para um bom retorno! Na linha de 10! 20 jardas, desculpa! Vai tentar a última descida, Croco! Vai para o tudo lá da Crocodiles! É no passe! O passe foi completo! Ele tenta! Não consegue! Momentos talvez cruciais! Vai no foguete, Clair José! Conseguindo um... Nataque! Novamente foguete disparado! No foguete conectado! Imposse de bola, última descida! Numa corrida consegue as jardas necessárias e um pouquinho mais! Descida Croco, segunda para 10! Que é bem com bastante tempo! Faz o passe! Passe completo! Passe de 7 jardas! Mais um bom avanço! Pressão no quarterback! Ele é jantado! Tudo ou nada! Quarta para 3! Que é bem posse de bola! Vai no passe longo! Passe completo! Vai para o passe! Se dentro da endzone é touchdown! Precisa da posse de bola para manter vivo ainda! É o esperado! Vai para um sidekick! E eles recuperam a posse de bola! Bola na mão do QB! O passe foi! Completo! Consegue um bom avanço! First down! A bola já está em jogo! Mãos no quarterback! Bastante tempo para avançar! Ele escapa do primeiro! Mas vai ser jantado! A bola de ouro da partida! Na mão do quarterback! Está com tempo para lançar! É passe incompleto! E chega o fim da partida! Final de partida em Timboa! Timboa X! 19! Crocodiles 14!